Desde o primeiro ano de vida, as crianças na América Latina e Caribe correm risco de sofrer violência em casa, na escola e na rua. A conclusão é de relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A repórter Gihana Rodrigues conversou com especialistas para entender a relação desse cenário com o aumento da desigualdade. Acompanhe. Dois a cada três meninos e meninas de 1 a 14 anos sofrem com disciplina violenta em casa, isso é, sofrem castigos físicos, impostos por pais ou responsáveis legais. Estes tratamentos são proibidos por lei desde 2014, mas ainda fazem parte de muitas realidades. Quando a gente vai falar de uma violência intrafamiliar, a gente precisa entender também, não justificar, mas entender que essa família muitas vezes já está dentro de um processo de violência ou vem numa relação de perpetuação de processos violentos. Então, a única maneira com que essa família aprendeu a lidar com as relações, com o território, com as afetações é de maneira violenta. A maneira com que o Estado se apresenta, principalmente nas periferias, é de maneira violenta. Então, você vai criando uma única maneira de se relacionar e de ter possibilidades de respostas através da violência. As crianças e adolescentes também estão expostos a outras violações, como o abuso psicológico, sexual e o homicídio. A desigualdade socioeconômica e o machismo são alguns dos fatores que contribuem para a violência no âmbito doméstico, que se agravou durante a pandemia. Nós temos atualmente, no Disque 100, os maiores números da história. São 73 casos de violações aos direitos de crianças e adolescentes por hora. Nós temos, por dia, no Brasil, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 107 situações de estupros de vulneráveis de crianças e adolescentes sendo vítimas de violências sexuais. E todos os dias, pelo menos 20 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. Desde 2017, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Sapopemba, desenvolve o Observatório, Ecos e Reflexos. A ideia do projeto é conscientizar a juventude sobre os seus direitos, o que é fundamental para que sejam garantidos. Então, são jovens e adolescentes que muitas vezes vivenciam ou têm muito próximo esses processos de violência. E aí é uma maneira que a gente faz com muito cuidado, até porque se os próprios vivenciam essas violências, a gente tem todo um cuidado em relação a essa questão desse acompanhamento mais de cunho psicológico, de como que a gente vai olhar para essas violências que já causam afetações, mas que a gente possa criar ali ciclos de proteção e de autocuidado. O relatório do Unicef recomenda que os países adotem leis para prevenir a violência e invistam em programas de prevenção. O Brasil já conta com dispositivos legais que são referência no mundo, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E temos, desde 2017, uma lei que estabelece um sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, com a criação da escuta protegida da criança, do adolescente vítima de violência e do depoimento especial junto ao judiciário, junto à polícia. Infelizmente, essas legislações não são cumpridas pela falta de prioridade dos poderes públicos com a proteção da infância e da juventude. E aí A CIDADE NO BRASIL